Olá, damistas! Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Demi Ferreira e bora para mais um vídeo. Pessoal, essa posição aqui, as vermelhas jogam e ganham. Vê se vocês conseguem descobrir. Olha que interessante. Aqui, as brancas acabaram de fazer essa montada em A3. Está tomando duas peças. As vermelhas vão usar isso a favor. Vão usar a lei da maioria. Vou entregar aqui. A branca é obrigada a tomar três. Ainda está com essa montada. A preta monta aqui de novo. Agora a branca é obrigada a tomar duas. E a preta toma duas casando em C1, na verdade, marcando todas essas peças aqui. Olha que interessante. Paga cinco peças para tomar duas, mas dá três de graça. Esse lance aqui é interessante demais, né? E o curioso é que essa partida aqui foi jogada por um inscrito contra um aplicativo. E ele falou que a partida não fica gravada. Só que ele achou curioso, né? E eu também. O nome dele é Tata Marques. Ele achou muito interessante. Ele montou a posição para mim no comentário. E eu fui olhar também. Aí eu falei, manda a partida para mim para eu dar uma olhada e tal. Aí ele falou que não tinha gravado a partida, porém, ele ia tentar descobrir. No entanto, eu falei assim, não. Esse posicionamento aqui, eu consigo chegar nele. E aí eu comecei a brincar com as peças, tentando encontrar o tempo certo para chegar na posição. E eu acabei encontrando. E aí vamos a ela. Aqui foi uma partida na abertura Bobrov. E começa com E3 F4. E aí faz o posicionamento de F6 G5, D2 E3, H4 C1, caracteriza a abertura Bobrov. Pelo menos eu conheço dessa forma. E aí, para quê? Para tentar vir para H6. E a ideia é essa. Só que aí vai dar o golpe. Na hora que joga, joga para vocês verem certinho. C3 B4, na hora joga H8, troca, sai para E5, vai apagar H6 e trava. Aí vem para A5, na hora que libera C5, joga o D2 E3, as pretas fazem a troca, abre a D8 aqui. As brancas jogam B2. Lembrando que a ideia não é mostrar os melhores lances, viu pessoal? É como chegou na posição. É uma especulação minha. Na verdade, não é nem a partida real que ele jogou, né? Que ele só mandou a posição. Mas eu achei muito interessante. E olha a possibilidade. Troca, troca e toma para trás. Caminha com A7, as brancas vêm, joga o D6, joga o C1, joga o B4 e olha lá a coxa. Montou em duas, o mesmo posicionamento, pessoal. Olha que interessante. E aí vai e faz a combinação. É bonito, né? E aí veja bem. Nesse posicionamento, caso monta, a preta tem essa ideia, né? De fazer a troca, achando que vai estar forte, se as brancas fazem essa troca, de parar lá em A3. Porém, não ganha. Porque aí joga aqui, ó. E impede o avanço da peça de A3. Veja que se jogar, ele faz voltar. E cai aqui e ganha ainda, né? Olha que interessante. Então, tem que tomar cuidado. Aqui as pretas podem tentar o sacrifício e jogar. Só que olha que interessante. Na hora que sacrifica de volta e vem, mesmo que vá para o titanus aqui, né? Para a marcação, essa peça aqui consegue defender, ó. Olha que interessante. É interessante. Então, as vermelhas não conseguem ganhar. Lógico, se aprofundar mais, talvez tenha outras linhas, outras variantes. Mas a ideia principal é essa combinação aqui, linda, né? Olha que interessante, escondidinho. E aí eu também, aproveitando o incêndio, seguindo a mesma temática, eu encontrei o golpe com cores opostas. Jogando com G3, vem na mesma ideia de Bobrov aqui. Só que aqui eu acho que seria mais como se fosse uma antiga ou uma irregular, né? E aí vai para a mesma ideia. Faz a troca, troca tudo e troca para trás. Mesmo posicionamento. Mesma combinação. Interessante, né? E a ideia, pessoal, é só para passar uma curiosidade mesmo que ele postou, eu achei lindo. Então, eu quis compartilhar com vocês. E a ideia é você ver um tema e você saber que você consegue encaixar ele numa partida. Então, quando você jogar uma partida, você consegue visualizar os temas e aí você faz essa associação, né? Você fala, não, pô, a temática da posição eu consigo enquadrar numa partida. Então, você começa a visualizar, a trabalhar a sua mente aí no jogo de dança. E é interessante, né? Eu, particularmente, eu gostei bastante da exposição. Obrigado, Tata Marques aí. É um inscrito do canal aí já faz um tempo. E esse comentário aí, bem legal mesmo a posição. Valeu, abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.